Eu olhava essa menina toda princesinha no alto escalão E falava pra mim mesmo tá fora da alcance esse coração Tava não, coração, não vê saldo e condição Ela que é do camarote, sobrenome forte escolheu O cara mais liso da pista sem rumo na vida, olha só no que deu Olha só no que deu, olha só no que deu O Zé Ruela virou Zé da vida dela Em terra de dinheiro o amor foi a melhor moeda O Zé Ruela virou Zé da vida dela Hoje ela enche a boca pra dizer que é minha e que eu sou dela O Zé Ruela virou Zé da vida dela Em terra de dinheiro o amor foi a melhor moeda O Zé Ruela virou Zé da vida dela Hoje ela enche a boca pra dizer que é minha e que eu sou dela Ela que é do camarote, sobrenome forte escolheu O cara mais liso da pista sem rumo na vida, olha só no que deu Olha só no que deu, olha só no que deu Olha só no que deu O Zé Ruela virou Zé da vida dela Em terra de dinheiro o amor foi a melhor moeda O Zé Ruela virou Zé da vida dela O Zé Ruela virou Zé da vida dela Em terra de dinheiro o amor foi a melhor moeda O Zé Ruela virou Zé da vida dela Hoje ela enche a boca pra dizer que é minha e que eu sou dela E que eu sou dela